Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima e aqui você é meu convidado para fazer galimpo de moda que é muito bacana, não é gente? A partir de hoje nós temos uma novidade aqui no programa toda abertura de programa eu vou mostrar para vocês as joias que eu estou usando e que são todas as raras joias e a Helena vai estar aqui comigo toda semana para nos falar de tendências de joias, coisas bacanas para ganhar de dia das mães para ganhar de aniversário, enfim, sempre tem uma data legal para a gente ganhar uma joia afinal, a joia é a grande paixão das mulheres, então é claro que o Feminíssima tinha que começar sempre com joias Helena, super bem-vinda, adorei ter que apresentar toda semana algumas joias e hoje, ó gente, as joias que eu uso, é claro, são da rara joias vou dizer para vocês assim, ó, claro que a Helena vai me emprestar muitas joias para eu usar no programa mas algumas são minhas, não é Helena? esse anel aqui é meu quadrado maravilhoso, essa pulseira eu acabei de adquiri-la porque vai ser agora meu amuleto de... um amuleto de proteção, não é Helena? Porque eu acho que a gente precisa sempre, então vou estar sempre com ela e eu quero que tu me fale um pouquinho dessas joias aqui que eu estou usando e das outras tampas que tu protege é claro, hoje a gente separou para a Carmen, né, umas peças poderosas, né, bem o seu estilo também que são peças assim, anel todo de ouro, quadrado, que ele combina muito bem, que tu pode usar composto pois é, e agora se usa muito juntos na mão inteira, tem gente que usa até o minguinho é, é uma tendência que está vindo e ele compôs muito bem, porque tu pode combinar, tu pode jogar essa composição que a gente fez hoje, tem o brilho, tem o mais clássico que é o fosco também e tem o brilho eles conversam entre si, não é? eles conversam, é e não tem problema de eu jogar com a minha pulseirinha de proteção não, agora, eu sou pulseirona, né, a galera está maravilhosa tá, e aqui a gente optou por uma versão um pouco menor, não é? sim, aqui a gente está falando sobre anéis com brilhantes também sempre trabalhando na linha do fosco e do colhido, que dá um charme ficam peças mais clássicas também, com o brilho e aqui, essa é uma tendência que está vindo muito, que são os anéis fininhos que a gente pode usar compondo, com vários pois é, a gente vê direto, não é? sim são vários fininhos, inclusive os de falange inclusive os de falange semana que vem acho que vou separar uns de falange pra gente ver, porque ele fica uma graça também não, e além de eles terem também, esses mais fininhos, tem um valor muito interessante, não é? sim, e é uma peça que tu pode usar e compôs, ele encaixa muito bem na mão fica delicado apesar de não ser um anelo tão grandão como os outros, ele também tem uma presença muito, muito boa de um sabe que esse mesmo modelo, eu vi no Instagram com a Sofia Vergara e ela usava três anéis idênticos a esse aqui, na mesma mão e ficou super bonito, não é? sim, é uma tendência que a gente está vendo e agora também está entrando muito essa questão de a gente estar brincando com os três tons do ouro também então a gente pode ter o mesmo anel, a mesma versão, com cores do ouro diferentes também tá, e esses que tu está usando, esse aqui é quase como escultura, não é? é, esse é um anel bem de design nosso, também é um anel exclusivo ele tem toda essa onda não, ele é lindo, o efeito dele é maravilhoso sim, ele é um anel que enche a mão e esse aqui já é um anel em ouro rosa esse aqui são alianças sobrepostas? sim, ele é uma única peça também maravilhoso em ouro rosa, que é uma tendência também que está vindo agora mais para o inverno que é o ouro rosê mais fechado também e as pulseiras de elos agora tem o seu retorno triunfal, não é? sim, estão vendo com tudo agora com toda a força sim, porque agora chega o inverno a gente quer botar uma peça mais poderosa mais claçuda então a gente opta pelas pulseiras de elos maiores tem que ficar uns certinhos sim como é que faz para ver as tuas joias? a gente tem o nosso ateliê, ali na Mostardeira onde a gente atende com hora marcada a gente tem nossos contatos tem o Instagram também, o Facebook e ali a gente faz o nosso atendimento onde as pessoas podem conhecer e ver todo o nosso trabalho também é isso aí, não esqueçam maridos, as mulheres amam ganhar joias e a joia é um presente que dura para sempre, não é? e tem muito significado, não é? então tá, Helena semana que vem eu quero ver mais joias aí é um problema, não é, gente? porque a gente vê e tem vontade de fechar a pastinha dela e ficar com tudo mas semana que vem a Helena volta até lá I was walking with the ghost no matter which way you go no matter which way you stay you're out of my mind out of my mind out of my mind e aí